Oi gente linda do youtube, tudo bem com vocês? Fala galera, tudo bom com vocês? Minha fala não melhorou ainda. É então grita baixo, ver se tem, grita baixo. Então hoje a gente vai gravar um vídeo que a gente vai dar um passeio, vamos fazer um... Não, uma viagem, não uma passeizinha, uma passeizinha, uma viagem, uma viagem. A gente vai lá no Tauatibaia, super legal, um resort muito bom, dá pra toda a família Eu queria curtir, brincar, muito bom pra criança, tem o Play J City, não é de criança? Acho que é o J City que fala. Muita coisa, a gente vai mostrar tudo pra vocês. É, a gente vai mostrar pra vocês, então ó, sigam a gente, sigam o Morbão. Fica ligadinhos aí no canal, que com certeza vai ter vídeo de todos os dias que a gente vai ficar lá, a gente vai ficar 4 dias. Todo dia? Eu queria brincar um pouco. Nossa amor, tá vendo gente? A gente pode puxar pra eles não? Pode, a gente morre no primeiro dia. Tô brincando, a gente vai filmar lá bastante pra vocês, valeu, Garela? Eu vou filmar pra vocês porque eu tô com essa cara. Tão vendo aquela pessoa ali? Olha bem pra cara dela. A cara de quem? Estou passando mal, tô com a cara toda lascada porque me deu alergia à maquiagem. E ela tá com o que na mão querendo usar? Maquiagem? Não. Tá vendo? É? Sua alergia é diferente, né? Do lápis de olho, sei. Sério? Eu já melhorei. Já melhorei? A mamãe não. Eu não melhorei não, porque eu não tava doente. Ei, banheiro aberto. Ah, dá pra dar pra caneta isso. Ei, banhezinho. Vambora, vambora, vambora. Olha quem vai comigo, porque eu vou trabalhar. Ei. Ó, eu vou descendo levando as coisas pro carro. Leva isso aqui, eu já botei a mala lá. Não, tem três aqui. Três aqui, quatro. E agora eu vou levar o notebook, vambora. Gente, vocês acreditam como é que eu vou ir pra piscina funda? A minha baia furou! Tem que comprar outra boia pra clarinha. Vambora. Gente, já estamos na estrada. Isso aí, galera. Estamos na Avenida... Ziquezira. Avenida... Ziquezira. Todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo, ninguém colabora. Estamos na Avenida Ziquezira, partindo lá pro Tauá. E daqui a pouco a gente mostra mais pra vocês. Valeu, galera. Olha lá, já tá todo mundo tombado. Um atrás do outro, igual o gafanhoto. É fileirinha. Aí, antes da gente vir, eu parei na farmácia pra comprar remédio pra Marino colocar no nariz, que ela tá muito entupida. A nariz não é muito entupida. Só ela mesmo, que eu não tô, não. Eu tô também. É isso. Agora partiu pelo Waze. Tá dizendo que a gente vai chegar 1h13. Nesse momento, só 8h27. É, mas a gente vai parar em algum lugar, né? É, a gente vai ter que parar pra comer. E pra fazer xixi? Porque ela vai no banheiro. Olha aqui, gente. A gente vai ter que parar várias vezes pra ir no banheiro. Porque essa daqui, ela só faz xixi na hora errada. É, ela tem coxinha com fuxa. Ela só quer fazer xixi na hora que não dá. Não dá. Mas tem problema. Qualquer coisa tem papel higiênico aqui no carro, tá? É. Dois rolos, tá bom, pra você? Então é isso, gente. Fiquem ligadinhos aí no canal, no vídeo. Já sabem, né? Deixa like, se inscreve no canal, pra vocês não perderem nenhum vídeo que tá vindo por aí. Gente, paramos aqui na serra pra poder ver uma paisagem bonita aqui pra fazer foto. Vou mostrar pra vocês. Porque toda vez que a gente passa na serra, a gente fala que é tão bonito, dá pra fazer foto e a gente nunca para. Hoje a gente parou. Vou mostrar pra vocês. Dá pra fazer foto? Não sei, vou ver. Bom, não vai muito na beirada não, pelo amor de Deus. Eu acho que é isso, criança. Conseguimos fazer fotos. Vai estar tudo lá no Instagram e aqui na comunidade do canal também, tá? O cenário é muito bonitinho. E eu tô adorando a minha cara curada demais, que eu exagerei no brunch. É, eu não consigo acreditar. Fala, amarela aqui do vlog da família. Dei uma parada aqui no grau pra gente poder comer um pouquinho. Vou mostrar pra vocês aqui a comidinha deles aqui, ó. O que vocês estão pegando aí pra comer, Marcelo? Oi. Vai pegar o que pra comer? Comida. Pra comida e você, Lu? Eu tô montando da clarinha. Vou pegar arroz por exemplo. Carinha, o que que você vai comer, minha princesa? Até agora eu vou comer arroz e purê. Arroz e purê? E você vai comer o quê? Vai ser. Vai ser. Mariane, o que que você vai comer? Gente, ainda não sei. Vai comer comidinha light, quer dizer light, ou vai comer engordativa? Engordativa. E eu vou montar a minha aqui. Aqui tá a saladinha deles aqui, ó. Aqui tá a montagem deles de salada. Galera, aqui eu já montei meu prato. Eu pedi um grelhado aqui, ó. Pedi ele um grelhadinho que ele já tá fazendo. Aqui é o grelhado com filé, frango e linguiça. Eu pedi quanta filé é grelhada. Ué, vocês já acabaram? Já peguei um binguinha todo. A minha ele tá... Nossa, eu ia mostrar, mas gente, todo mundo já acabou. Gente, eu tô... Eu e Mozão tava pegando nossos pratos, aqui o prato do Mozão. Porque primeiro a gente faz as crianças, né? Isso aí, ó. E o meu? Ali, ó. No meio, ali, ó. Pô, gente, a minha ainda tá no começo. Primeiro eu pedi pra dar uma farinha e eu peguei. Eu peguei, eu peguei. É isso aí, galera. Eles estavam... Puta, peguei no frango, meu bocão. Então, olha o tamanho desse bife. Só que eu tô achando que ele tá meio mal passado. Vamos começar agora, papá. Galera... Galera, não. Aqui é a Garela. Garela, acabamos de almoçar agora. As crianças também. Marcelo já tá ali beijando o telefone. Clarinha com cara de que ele não vai aguentar comer a comida toda. E a mãe dela tá querendo que ela coma tudo. E ela quer comer fruta e não vai pegar fruta até acabar a comida. Mariane com cara de triste que comeu a comida toda e não tem fruta pra pegar. Ela quer comer sobremesa. E olha quem tá super feliz. Gente, não tem gelatina e ela quer nada. Ela quer comer a sobremesa, mas não quer comer a comida. Eu falei, se você não tem estômago para a comida, então não tem mais sobremesa. Não é verdade? É. É porque a menina não tá maior. Perdeu a fome. Perdeu a fome. E olha quem tá super feliz. Por quê? Por quê? Porque acabou de mudar o pacote do telefone. Agora o telefone dela tem 20 mega de internet. Não, calma, não. Explica, explica. Eu tenho redes sociais, ilimitado. Youtube, ilimitado. E mais 20 gigas de internet. Não, não, não. Difícil que não estou isso. Agora eu posso usar a internet em qualquer lugar. É, só que agora eu tô com inveja que eu também quero. Eu vou fazer pra você. Eu também quero. Então não come. É, aí eu tô ilimitado direto assim, sem descontar. Uhul, hein? É, mas não fala que é da Tim não pra não fazer propaganda, porque é do operadora aí. Alô pela operadora Azuzinha. Me nota, tá? Que eu pego dinheiro pra vocês não utilizamos. Depois de 30 mil horas dentro do carro. E tomar um susto que a gente pensou que ela tinha esquecido a câmera lá no grau, né amor? É, foi só um susto. Eu não estava achando a minha câmera. Chegou o verdade. Não! Não acredito. Aleluia! Aham, aleluia! Vou até filmar. Vamos filmar. Estava! Estava! Gente, chegou a hora de fazer o... Eu que tu colocou? Você chegou, destino está na sua direita. Tudo bem? Pô, é isso? Acabou. Sim. Particular, né? Isso. Vocês são associados ao club? Não. Fala, garela! Nós acabamos de chegar aqui no Tauá Atibaia. Vou mostrar pra vocês. E aqui é a entrada. O Mozão já tá lá na fila pra fazer o check-in. Marcele e Mariane estão... A Mariane tá aqui fazendo o vlog. O quê? O teu? Tá com ela? Aqui é a recepção. Recepção. Recepção do hotel. É lindo aqui. Esse aqui é o Tauá Atibaia. Aqui é o... Não sei se dá o nome de salmão. Aqui é os banquinhos de espera aqui. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. Olha lá. Hostal Alegres. Programação de lazer. Tem umas caricaturas ali. Deve ser do pessoal... Esse é o pessoal do Tau Alegres mesmo, né? Aqui tem uma sala de leitura. Uma sala de leitura. Sala de leitura. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pessoa vindo pegar um livrinho e sentar pra ler. Super legal, super bacana. Bem grande. Quem é vocês? Dá um oi aí. Oi. Tá feliz que já chegou? Cadê o sorriso de feliz? Nossa. Cadê o seu sorriso de feliz? E você, Marcelo? Tá feliz? Tô feliz também. Cadê o sorriso de feliz? A Clarinha já chegou fazendo bagunça. Olha isso. Eu já mandei ela tirar. Olha... Não esconde a bagunça que eu vou mostrar. Não esconde que eu vou mostrar por cima. Pronto. Gente, acabamos de fazer o check-in. O Japoquinha lá, o chinesinho que atendeu a gente, falou um monte de coisa. Em português. Mas nem em português eu entendi o que ele falou. Então, o que que a gente... A única coisa que eu entendi é que o nosso prédio é o segundo no quarto andar. Ah, eles botaram a gente pra trás, né? Lá atrás. Entendeu? Eles são gente boa mesmo, eles são... As nossas malas... Já tá aqui. Mariane e Maria Clara. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ali, olha ali. Onde vocês? Essas três aqui. Essas três? Isso. Vocês já chegaram, né? Estão chegando agora? Isso. Mãe, é porque são três crianças. Já achamos as nossas malas. Essas são três malas. É três malas. É três malas humanas e três malas de bagagem. Só que é o número do quarto? Sim. Quatro e nove. Primeira vez de vocês aqui? Sim. Isso. A gente já teve no de Caeté, né? Ah, a gente estiver lá no Caeté. Já. Tá bom. É... Eu vou mostrar onde é o apartamento de vocês. Assim como esse jeito chegar, já peço para ele subir para o quarto. Para as malas. Ok. Tá bom? É direto. Ele falou. Todo mundo animado. E perto ali, eles estão procurando o nosso quarto. É. Gente, deixa eu ver uma notícia maravilhosa. Nosso apartamento é no meio das duas piscinas. Aqui apertou duas vezes. Gente, eu vou filmar pelo espelho. Olha, dá para pegar o quarto de todo mundo. Gente, já chegamos no elevador. Agora nós estamos indo direto para o quarto. E eu chegar lá no quarto, eu vou fazer um negócio. Vai estrear o banheiro. Não, eu vou no quarto. Eu vou no quarto, eu vou no banheiro. Mãe, por que é o banheiro? É, por que só vocês dois tem. Só o outro canhão. Caraca! Gente, olha que quarto lindo! É ruim, hein? É ruim. Ai, não, mas ela tocou ali, ó. Que lindo! Ah, eu queria... Fiz coisa do lado de lá. Porque do lado de lá ia ter vista para a piscina. Ah, mas tem uma vista para uma graminha. Tá, tá bom. Não vamos reclamar, pelo contrário. Vai ter que agradecer. Nossa, olha que foto linda que dá para tirar aqui. Olha aqui. Gente, agora eu vou mostrar para vocês aqui o quarto. Aqui é a entrada, né? Que vocês já viram quando a gente entrou. Bom, vocês já viram um pouco do quarto, né? Mas eu vou mostrar de novo. Aí aqui nesse quarto tem três camas. Sendo uma de solteiro, duas de casal. Tem a poltrona do papai. Poltrona do papai. Aí a Clarinha já está aqui trocando a fralda da boneca dela. Já está o celular tudo largado por aí. Esse espelho é um maravilhoso que é bom para poder fazer foto. Gostei muito. Tem que tomar cuidado quando acordar de madrugada. Não tomar um susto com os cabelos para o alto. Aí tem esse menino aqui que é decoração. Está parecendo até uma lombada. Aí aqui, né? O janelão a gente já mostrou, né? A vista que eu falei que queria que fosse para a piscina. Mas tudo bem. É lindo do mesmo jeito. Aqui tem um... Tipo uma mesinha de escritório. Eu gostei muito. Já tem uma poltrona. Uma cadeira aqui. Já está o notebook aqui porque mais tarde eu vou editar um vlog. Porque eu vim para cá, mas eu preciso trabalhar. Aí aqui é o guarda-roupa. O closet, né? Bem pequeno. Achei pequeno. Eita! A tica bateu a porta. O outro... Lá no outro talaque a gente ficou bem maior do que esse. Eu achei muito pequeno. Aí aqui tem dois cobertores. Tem o cofre. Já tem coisa aqui que as crianças já jogou aqui. Aí tem uns cabides. O porta cabide. Ali em cima tem outro cobertor se precisar. Eu achei muito pequeno esse guarda-roupa aqui. Para um quarto que vai ficar várias pessoas. É pequeno. Está vendo? O cofre aqui vai ficar fechado que a gente não vai guardar nada aí. Gaveta. Minha bolsa já está aqui embaixo. Aí vem para o banheiro. Aí aqui o banheiro já está todo molhado. Porque a Mariane já veio aqui ajeitar o cabelo. Já bagunçou tudo. Tem secador. Tem aqui... Sabonete. Shampoo. Condicionador. Uns kitzinhos que eles deixam para a gente. Toca de banho. Já tem um sabonete no uso. Espelhão maravilhoso. Sempre vem vindo espelho. Toalha. Banheiro é simples, gente. Está vendo? É básico. Garela, estamos na saga procurando uma copinha. A Mariane tem que tomar uma remédio. A Mariane tem que tomar remédio. A Mariane tem que tomar remédio. Boa tarde. Boa tarde. Gente, aqui é a copinha. Tem umas coisas aqui para as crianças poderem beber. Leite ninho. Leite. Quatar. Mucilão. Biscoito. Micro onda. Tudo bem organizado. Tem frutas aqui para as crianças também. Amanhã. Gente, olha que cenário maravilhoso. A gente desceu do quarto. Já sai de frente para a piscina. Olha, gente. Esse brinquedão. Esse aqui é o Aqua Alegre. A gente já vai lá no parquinho. Olha que legal. As crianças não vão agora porque a gente vai lá lanchar e a gente vai conhecer todo o hotel primeiro. Amanhã que a gente sai. Isso. Amanhã que a gente sai. A gente vai ter dois dias de brincar e dois dias de gravar. De repente mais tarde dá para vir. A minha água fria, né? Pai, por favor, a gente pode vir depois do lanche? Pode. Se der tempo. Chegamos aonde? No Jatapit. Vamos lá no Jatapit. Acho que a gente está entrando pela porta da saída, não? Olha, gente. Essa daqui é bem maior do que a outra. é super colorida. Mega, 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 mega colorida. Vamos conhecer aqui embaixo primeiro. Depois a gente vai lá em cima, tá? Tem o que? É o que? É a Creative Art. Creative Art. Ai, eu quero ver. Ó, é a minha. Foi aqui que é outra versão. Gente, ela vê o canal dentro. Aí ela fala tudo. Foi aqui que ela fez. Foi aqui que ela fez. Cabelo, cara. E aqui que eu fiz uma tarefa nele. No caso, não foi nesse, né? É. Que é isso aí, Clarinha. Galera, entramos agora no restaurante onde podemos tomar o nosso café da tarde. e olha que show. Que show. Que show. Aqui é para ser preparado agora no nosso café da tarde. Olha, que show de bola. Gente, gente. Nada melhor do que umas frutas. Isso. Olha que show, gente. Bastante coisa para comer. Aqui estão os doces. Estou filmando rápido aqui porque o pessoal está vindo. Muito lindo. Show de bola. Já montei o meu lanchinho. Já montei o meu lanchinho. Tem aqui pastolzinho de carne, três bolinhas de queijo, um bolinho de chocolate e um... Eu não sei que pão é esse aqui. Eu peguei, é. Pão com... É sanduíche com alface e algumas cozinhas. E mozão tem o quê? Mesma coisa. Só não tem um bolo de chocolate. É a mesma coisa. E café. Clarinha, Marcelo, todo mundo aí. Eu já comi a tribolinha. Eu dei o doce na Mariana, agora tem que ficar na banana. É só isso. Garela, eu confesso que eu peguei esse suco. Eu não sei nem de que que é. Mas eu peguei. Você acha que é laranja? Eu acho que é laranja. Fala, Garela. E temos aqui um bar. Olha que lindo. Olha que show de bola. Muito lindo esse bar. Show de bola. Muito lindo esse bar. Olha aqui, galera. Olha que lindo. Olha que show de bola. muito lindo, muito aconchegante, muito bom pra você vir aqui com a família. Ou só o casal, né amor? Gente, estamos aqui na piscina aquecida. Mariana e Maria Clara estão lá dentro. Marcelo está aqui terminando de cavar com a minha carga. O mozão foi lá tirar foto na beirada da piscina. E eu estou aqui apreciando a vista e vendo as crianças a brincar. E passando mal porque é muito quente. Eu não gosto de piscina aquecida. A Mariana e Maria Clara estão aqui na piscina. Clarinha? 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 Mariana? Mariana? Chama o Marcelo, vem. Gente, Marcelo, Mariana e Maria Clara estão só aproveitando a piscina. que foi que eu estou filmando vocês. Dá um fala, Garela aí. Oi? Dá um fala, Garela aí. Fala, Garela. Tá gostando da piscina? Gostando. Tá gostando da piscina? Sim, também. Tá gostando, Clarinha? Não. A mamãe foi lá pegar roupa que eu e ela vai entrar também. Eu e a mamãe vai entrar também. Eu e a mamãe vai entrar na piscina. Gente, saímos da piscina aquecida e viemos aqui no quarto para poder tomar um banho e voltar com a mesma roupa porque eu vou com essa roupa porque eu não sou obrigado a trocar. Só as crianças que trocou de roupa, eu vou com a mesma roupa mesmo. Eu também não. Só toquei as fotos. Clarinha, como é que tá? Fala, a touquinha. A touquinha da criança. Gente, eu não toquei de roupa. Mas tomou banho? É, eu tomei banho. A gente trouxe pouca roupa porque a gente vai ficar... Entendeu? Não, não. Então, tomei banho e botei a mesma roupa porque hoje ainda é o primeiro dia. Então, fica trocando de roupa pra quê? É uma roupa de banho e uma roupa de noite. Uma roupa de banho e uma roupa de noite. Ah, essa roupa aqui. Eu botei uma roupa diferente. Fui lá, tomei um banho. Então, uma roupa assim, diferente. Tirei essa aqui, botei essa aqui. Fui lá, tomei um banho. E agora eu boto ela de novo e amanhã... Para de olhar pra cima, que eu peguei você olhando pra cima. Olha pra cá. Então, amanhã sim, eu vou botar uma roupa diferente. Eu tô com meu chapéu azul. Amanhã eu vou botar meu chapéuzinho preto. Que é super bonito também. Então, eu fui... Quem vai jantar? A gente vai lá no restaurante. Primeiro eu vou lá tonar com a pinha tomou meu led. Ah, eu não quero jantar agora não. Pô, mesmo que a gente não coma. A gente senta lá, belisca, qualquer coisa. Entendeu? Porque a gente não tá comendo. Eu vou pegar só um bifezinho. Pra jantar a gente belisca, a gente fica sentada lá. Eu vou na copinha que eu preciso tomar meu remédio, que a minha garrafa pode estar ardendo demais. Ah lá, Garela. Vou mostrar aqui pra vocês. Pode ir pegando pra mostrar. Olha só esse mesão de salada aqui. Que coisa linda. Olha só. Olha, tem um salmão aqui, ó. Coisa de sabor, coisa de primeira qualidade, galera. Dizinha de fruta, ó. Olha ali uma mezinha de doce mais na frente. Olha aqui, galera. Eu não tô mostrando muito com detalhes, porque o que acontece? Agora tem muita gente aqui, ó. Na hora do café eu pude mostrar porque eu fui o primeiro da entrar. Olha só aonde o mozão foi se esconder, a menina tá lá, ele passou muito pra mim na mesa, né? Eu tô uma ajeitada. Essa mesa aqui fica mais reservada pra gente filmar, tá melhor. Vamos filmar lá de perto que eu tô sem ir na casa. É, o povo já acostumou com essa cara cheia de choc. Porque eu tô horrível. Deixa eu falar, eu não pude filmar muito bem porque o que acontece é que coisa pra chegar na câmera que eu tô falando com você, quem tá falando com você é câmera, olha aqui. Eu não pude filmar muito bem porque o que acontece tá cheio. Tá cheio, então eu fiz uma passada rápida, algumas coisas eu falei, outras não. Valeu, Garella? Mas a gente mostra o melhor. Garella, aqui eu tô no meu segundo tempo, peguei dois pedacinhos de pizza, um pedaço de queijo, pegou um morzola pra comer. É, queijo bola. Queijo bola. O mozão pegou um caneloni, um pedacinho de carne. Rondelli, um pedacinho de carne e mais uma fatia de queijo brie com geléia de arrasto com lavourinho. E a sobremesa. Gente, acabamos de comer, a Maria Clara está passando debaixo da mesa, mas tudo certo. Estamos indo embora agora. Tchau, restaurante. Ai, eu tô muito linda. Vamos embora. Só volto pra eu passar aí da mesa. Olha pra mim. Aonde? Foi Maria Clara. Maria Clara deu uma de doida aí. Esse restaurante só tem comida boa. Eu quero comer umas guacamole, eu adorei. Olha a Maria Clara. A Maria Clara, a Maria Clara. Eu quero o Guacamole, eu quero queijo brie com geléia de arrasto com geléia de arrasto. Não, a Maria Clara deu um problema. Aí continuou. Não, 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 não. Gente, deixe eu me ver aqui. Aí nós vamos embora, fazer o quê? Não, embora não. Embora a gente não vai. A gente vai embora do restaurante, do hotel, pra ir pro quarto, porque eu quero deitar. A cena é pra lá, o inteligente Ai, eu quero deitar Porque eu quero mexer no celular Ai, tá Só que o meu celular está descarregado E ela não falta pra carregar Ai, eu tô mexendo o dia inteiro Da minha mãe e do meu pai Eu divido assim, entendeu É isso Oi E tu, Clarinha? E a sonolenta Boa noite Boa noite É o que ela vai ter falado A sonho em voz Gente, chegamos agora no quarto Viemos no restaurante e conversamos pra vocês Ai, antes, a gente passou na copinha Para fazer o abastecimento Fomos pegar água Fomos de graça Porque a água lá é de graça Se a gente pegar água aqui no frigo A gente paga seis reais Eu bebi nescau Ai, o Marcelo bebeu um nescauzinho quentinho A Clarinha, a Mariane Comeram frutinhas E eu trouxe frutas pro quarto Mostra aqui, Marcelo Frutinhas para a gente comer depois Ai, que frio Agora eu vou dormir Fala tu Fala tu, Cádia A gente tá tu Eu não vou falar nada Eu quero dormir Só que eu já tô com frio Gente, aqui está muito frio Eu quero comer o meu pai Bota ali Aqui está muito frio Muito, muito frio Mãe, ela não vai comer Ela não vai comer Ela não vai comer Ela não vai comer Ela tá fazendo nada Ela tá cheira Agora Vamos com essa cama O Marcelo botou mais frio, cara A gente tá com problema Vamos com essa cama E amanhã tem mais Fiquem ligadinhos aí no canal Tá? Que esse vídeo vai ficar Com trinta minutos Já tô até vendo Que bom Boa noite, gente Até amanhã Boa noite, até amanhã